Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast, aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje nós vamos de volta para Bruxelas na Bélgica e aqui com o William Monteiro para contar para a gente como que é morar lá, já está mais de três anos e também vai falar como foi ficar um pouco menos de um ano em Portugal e por que a mudança, não é isso William? Isso aí, olá Gabriel, tudo bom? Tudo bem, e contigo? Tudo bom, tudo ótimo. Boa, então cara, primeira coisa sempre aqui é a pessoa se apresentar, eu acho que sempre é melhor quando tu se apresenta que você fala o que você quer sobre ti, então quem é o William? Beleza, eu sou o William, o pessoal me chama de Will, 31 anos, eu trabalho como desenvolvedor de software desde os 16 anos, moro aqui em Bruxelas, como o Gabriel falou, eu morei em Portugal há algum tempo e é isso aí, hoje eu atuo como desenvolvedor full stack, mas no início da minha carreira eu já trabalhei com diferentes coisas, tipo desenvolvimento de sistemas embarcados, desenvolvimento desktop, mobile, mas atualmente nos últimos anos eu venho atuando mais como desenvolvedor full stack. E agora passando pra parte dos países, cara, tu já morou em três, né, Brasil também? É, Brasil, Portugal, exato, exato. E como surgiu essa vontade de morar fora, tipo, e por que primeiro Portugal? É, então, eu sempre tive vontade de morar fora, né, desde quando eu comecei a trabalhar, porque eu vi que TI é uma área que permite isso, né, tipo, o conhecimento que você tem, você consegue aplicar em qualquer país, em qualquer lugar, então, quando eu comecei a trabalhar eu vi que tinha essa possibilidade, mas pra mim era algo muito distante, sabe, tipo, trabalhar em outra língua, por exemplo, pra mim era algo quase impossível. Daí, quando foi em 2019, eu resolvi ver como é que tava o mercado, fui no LinkedIn e vi que tinha muitas vagas pra Portugal, né, daí Portugal eu vi como algo mais concreto, por causa da língua, né. Então eu resolvi aplicar, comecei a aplicar, e uma das empresas resolveu entrar em contato comigo e eu fiz o processo seletivo. E como que foi esse processo? Você perguntou isso porque às vezes pode ser um pouco diferente do que tu tava acostumado. Sim, e foi diferente, inclusive, né, foi. Assim, o processo seletivo foi bem tranquilo, eu fiz uma entrevista com o RH, o recrutador primeiro, depois eu fiz uma entrevista técnica, só que, cara, essa empresa que eu fui era uma empresa pequena, né, diferente da maioria que vai através de consultoria, essa empresa não era consultoria, era uma empresa que tinha um produto próprio e tava querendo contratar alguém, certo? Só que pelo fato de ser uma empresa pequena, ela não tinha nenhum departamento jurídico, nenhum departamento que auxiliasse o imigrante, por exemplo, o imigrante pra ir pra lá, questão de visto, questão de logística, etc. Então, beleza, eu fiz o processo seletivo, né, no dia seguinte eu recebi a proposta, porém eles falaram, ó, tá aqui a proposta, mas você tem que dar seu jeito de vir, assim, a gente não vai patrocinar visto, e é algo tão simples, né, depois eu descobri que a empresa só precisa dar um documento, que com esse documento eu preciso dar embaixada, mas nem isso essa empresa queria dar, entendeu? Então, hoje eu vejo o processo de outros colegas é mais tranquilo, assim, né, a empresa já cuida de tudo, então nesse caso tinha esse detalhe, daí eu, cara, conversei até com a minha esposa, ó, tem uma proposta aqui, mas a empresa, ela exige que eu já tenha documentação e eu não tenho, né, então eu fui atrás de formas de ir pra Portugal sem precisar da empresa, digamos assim, daí eu vi que tinha uma forma de ir como estudante, como fazer um mestrado, por exemplo, daí eu, pô, eu alinhei o último ao agradável, porque geral eu tava pensando em fazer no Brasil, daí, ah, vou tentar fazer um mestrado em Portugal, já tenho um emprego garantido aqui, né, quando eu chegar lá, e como estudante você tem uma residência que você consegue trabalhar também. Daí eu fiz o processo pra FEUP, que é a Universidade do Porto, né, de Engenharia do Porto, e eu acabei passando no mestrado e com o mestrado a universidade dá o documento, com esse documento eu tirei a minha residência, a minha residência, não, meu visto de Portugal, daí eu fui pra pro Porto, né. Tá, legal, e, mas quanto tempo demorou esse processo? Porque tu passou na entrevista e a gente decidiu, vai fazer faculdade, se inscrever? Cara, foi uns oito meses, né, os oito meses, porque eu passei na entrevista, daí eu tive que ir atrás da faculdade, fiz a entrevista com a faculdade, ainda teve um problema que tava mudando, antes o visto era pela embaixada, né. Daí nessa época que eu tava no processo, mudaram pra uma empresa terceirizada, daí tava uma bagunça, demorou muito, entendeu? Demorou cerca de oito meses até, desde a proposta até a viagem. Oito meses, caramba, e a empresa esperou tudo isso? Esperou, é, o legal é que eu trabalhei remoto pra eles, né, que eu tava no Brasil. Ah, ok, ok, legal. Por isso que eu não reclamo muito, porque, ó, tá, eles não me ajudaram na questão do visto, mas também eu fiquei trabalhando no Brasil, ganhando uma moeda mais valorizada, então eu consegui ali meio que juntar uma grana e me preparar, né. Sim, sim, isso ajuda, porque eu tive que usar, tive que converter, né, alguns reais pra euros e não foi meio dolorido, né. Exato, exatamente. Fazer isso. Daí foi essa história, assim que eu cheguei em Portugal. Legal, e tá bom. Bom, e como foi começar a trabalhar aqui, cara, tipo, vamos primeiro trabalhar e depois eu ia falar sobre morar também, né, mas como foi a tua experiência trabalhando aqui? É, então, eu já conheci a galera, né, porque eu comecei a trabalhar no Brasil, em relação ao trabalho, tecnologia, basicamente a mesma coisa que eu já fazia no Brasil, não mudou muito, porém eu tive um problema meio que cultural lá na empresa que eu trabalhei, entendeu. Primeiro, como tudo começou, né, eu fui como estudante, então eu tinha que trabalhar, mas eu tinha que ir pra aula, porque o meu visto era atrelado à universidade e a empresa sabia disso, porque foi a forma que eu encontrei de ir. Só que eu não, eu tentava conciliar, mas eles não gostavam muito, entendeu, porque às vezes eu tinha que ir pra aula, voltar. E aula de dia, né. E era de dia, exatamente. Normalmente eu tinha aula de dia. Exato, exato. Era diurno, né, tipo, não dava, não tinha aulas à noite, por exemplo. Daí, é meio que uma cultura da empresa, era uma empresa pequena, então ela não gostava muito do fato de eu estar estudando e trabalhando, daí acabou criando um atrito, né, um conflito. Sim. E ficou um clima meio chato, né, esse foi um dos motivos de eu sair dessa empresa, e vim pra cá. Pois é, daí, certo dia eu fui precisar sair pra aula, né. Daí, quando eu voltei no outro dia, eles tinham me dado férias, por exemplo. Eu usaram um dia de férias, pelo fato de eu sair. Daí, daí eu não vou continuar. Sem tu ter pedido. Sem eu ter pedido, exatamente. Tocar nas férias, não. Exato. Porque aqui você sabe, né, você consegue tirar só um dia ou metade de um dia. Sim, sim. Daí, assim, eu não curti muito isso, daí no mesmo dia eu falei, não, quero mais, quero pedir pra sair. Eu meio que pedi pra sair sem ter nada em vista, entendeu? Sim. Eu pedi pra sair. Tu pediu demissão. Pediu demissão nesse dia, exato. No mesmo dia. No mesmo dia. Ok. Só que, cara, assim, eu tava mais tranquilo porque nessa época, 2019, 2020, a gente tava vendo um boom, assim, de vagas, sabe? Eu acho que o Porto também virou um grande polo tecnológico. Grandes empresas estavam indo pro Porto e tinha muita vaga pra pouca gente, é o que eu percebia nessa época. Sim. Não sei se você já tava aí nessa... Era diferente. Era, era. Não é a mesma coisa agora. É, exato. Mas eu não vejo. Tá bem diferente. Não é, não é, não é. Cara... Essa foi a época que eu cheguei. Eu tinha um ano aqui. Eu cheguei em 2019, no comecinho. Então, também recrutador. Não igual São Paulo, né? Porque eu trabalho em São Paulo, mas recrutadores com frequência. Agora já é assim. Não é mais, né? Nessa época, cara, você abria... Você nem respondia no LinkedIn, que eram muitos recrutadores. E quando eu mudei a cidade pro Porto, aí aparecia muitos. Aí, cara, eu nunca respondia, né? Só que aí, pô, eu vou pedir pra sair. Mas eu sei que pelo menos tem alguém querendo e eu vou fazer processo e pelo menos um tem que dar certo. Esse era o meu pensamento. Daí, eu pedi pra sair. Daí, falaram, ah, por que você quer sair? Daí, eu disse que não tava gostando. Daí, beleza. A demissão, só que eu tinha que cumprir o aviso prévio de um mês, né? Daí, nesse um mês, eu comecei a responder os recrutadores lá do LinkedIn. Aí, um deles foi a oportunidade aqui da Bélgica. Tá. Então, peraí, eu vou, antes de tu passar pra essa, da Bélgica, eu queria saber como que foi morar aqui. Porque, por um lado, assim, no trabalho não tava legal, mas como que foi morar culturalmente e até a mesma faculdade, né? Porque tu só deu esse tempo aqui. Aham, sim, sim. Cara, assim, no início eu gostei muito. É totalmente diferente, né? Eu sou de Manaus, no Brasil. Então, Manaus é uma cidade muito quente. Não tem estações definidas. Então, quando eu cheguei em Portugal, a primeira diferença pra mim foi o clima, né? E, assim, diferente, né? Tem uma estrutura melhor, a cidade. Porém, uma... Até uma dica que eu dou pra quem quer imigrar, cara. Principalmente em Portugal, é você escolher bem o seu apartamento, a sua casa. E prestar muita atenção no isolamento térmico, porque eu sofri muito com isso, entendeu? E eu aluguei do Brasil, então eu não tinha tanta informação. Então, acabei passando um inverno bem complicado. Porque o apartamento que eu morei não tinha isolamento algum, não tinha aquecimento nenhum. Então, foi tenso. Não tinha aquecimento nenhum? Nenhum, não tinha. Mas, tipo, tu tinha um elétrico? Eu tive que comprar, né? Eu comprei no Pingo Doce, até. Sim. O que você ligou na tomada e ele meio que aquece ali. E aí, como foi a conta de luz? Ah, é altíssima. Altíssima nessa época. Então, porque eu também morei na primeira casa que eu tava, né? Eu também fui assim. E aí, eu falei, ah, vou comprar o aquecedor. Cara, primeiro mês que a conta chegou. Falei, cara, é mais caro que aquecedor. Tipo, você tem três vezes o preço do aquecedor, a conta. Eu comprei uma gás aí, foi quando resolveu no outro ano. Resolveu um ano, porque pelo menos dava pra prever. Eu até pensei em comprar uma gás se eu continuasse no apartamento. Mas, cara, depois do inverno, eu saí daqui. E eu consegui me mudar pra um outro apartamento que tinha um aquecimento central. É totalmente diferente, é uma outra vida. É outra vida, sim. É. Eu acho que é muito da primeira impressão, entendeu? Então, a forma que eu fui pra Portugal, a cultura da empresa que eu fui, esse problema do apartamento foi uma primeira impressão não tão legal, assim, tá? Teve também pra escolher, eu fui com meu filho, né? Minha esposa e meu filho. E eu tive dificuldade pra encontrar uma escola pra ele também. Que mês você chegou? Que mês foi... Ah, mais ou menos. Metade do ano, assim, julho, por aí. Porque acho que perto de setembro é mais fácil, não é? Deveria ser a época mais fácil. É, porque o ano letivo começa. Só que o problema é que tinha poucas vagas nas escolas, tinha muita criança pra poucas vagas, entendeu? E eu ia de uma escola em outra, e eu não senti tanto suporte também em relação a isso. Eu acho que tudo isso muda a mesma experiência, né? Tudo... Aham. Quando tu muda de país, já é tudo tão intenso que... É... Tu não... É... Tu se trata do mal no aeroporto, quando vai passar na migração, é... Tu tem que fazer o teu... O número social, se quer ser o nome, o NIS. É, o NIS, exato. Se qualquer coisa assim não vai bem, então qualquer coisinha assim já vai mudando um pouco a experiência. Aham, aham. Por isso que eu digo, cada um tem que ter a sua experiência. Eu tenho colegas que amam Portugal, estão lá, não querem sair de lá, mas também... A Maria gosta, né? No geral, mas eu acho que tem algumas pessoas que... E a minha experiência no começo também foi mais ou menos, assim. Hoje, totalmente diferente. Então, eu fico feliz de não ter mudado logo no começo, porque hoje eu gosto bastante. É, quando tava melhorando, né? Quando eu mudei de apartamento, eu consegui uma escola pro meu filho e tal, foi a época de vir pra cá. Então, eu acho que se eu tivesse continuado, eu teria mudado a minha opinião. Só que, quando eu tava melhorando, eu acabei recebendo a proposta e eu acabei vindo pra cá. É porque eu acho que o início é complicado pra todo mundo, em qualquer lugar que você vai, né? Não é porque é complicado, mas... É, tu tem uma mistura de muita coisa nova pra explorar, e isso eu acho que é coisa legal. É, a questão de organização, né? Como tu falou, é muito mais organizado, tem... Sei lá, eventos culturais. Se tu já tem o teu título de residência, todo mundo da tua família já fez o reagrupamento familiar, tu já consegue fazer umas viagenzinhas, né? Uhum. Isso é a parte boa, mas a parte burocrática e de descobrir a vida nova, que é a parte cansativa, né? Uhum. É, demora um tempo pra até você resolver tudo e começar a meio que... Que viver sem essas preocupações, sem essa burocracia, né? Que foi... Calhou do período que tava começando a melhorar, daí eu tive que sair. E, antes de passar pra essa vaga na Bélgica, eu queria saber da faculdade. Ah, sim, sim. Como foi mestrado? Cara, foi legal. Conheci pessoas muito legais, até hoje eu tenho contato. Era um pouco puxado, era mestrado em Ciência da Informação. Uhum. Era um pouquinho puxado, então eu senti isso, porque eu não... Tinha que trabalhar ao mesmo tempo, então eu não conseguia conciliar muito. Sim. Mas, assim, a experiência é boa, assim. A galera é super gente boa. Então tu gostou? A universidade é muito legal também. Gostei, curti. Eu queria ter continuado, né? Ah, isso que eu ia falar. Ah, tu não terminou. Eu tive que trancar e aí eu acabei depois cancelando mesmo, porque eu não tinha como voltar pra lá, pra Portugal. Tá bom, não, faz sentido. Isso que eu queria saber, você deu pra fazer online ou teve que cancelar? Não, não. Eu até tentei conversar com o coordenador, mas não tinha como. Daí eu fiz um ano, né? Eu tive que parar, eram dois anos no total. Daí eu até botei na mesa, né? Pô, será que eu espero mais um ano pra se formar, depois eu vou... Daí eu acabei resolvendo vir logo. Então, entrevista pra Bélgica, né? Primeiro, foi parecida com as que tu fez pra Portugal, ou que tu fez ainda pra outras vagas no Portugal? Aham, foi parecida, né? Todas eu acho que tem o mesmo padrão, né? Aquela abordagem do recrutador, você faz uma entrevista com o recrutador, a gente conhece primeiro ali e depois vai pra entrevista técnica, né? Só que antes dessa entrevista, eu já tinha feito outras, né? Como eu te falei, eu fui no LinkedIn, quando eu pedi a demissão, eu fui no LinkedIn e comecei a conversar. Responder, as mensagens antigas. Exato. Cara, eu passava um dia fazendo uma entrevista. Cinco entrevistas por semana, em média. Daí eu recebi vários não também, tá? Tipo, inclusive em Portugal mesmo, fiz entrevista pra empresa de Portugal, vários não. E eu fui aprendendo, né? Nesses não aí, eu fui aprendendo mais ou menos como são os passos, porque no final é um padrão. Você tem aquela entrevista com o recrutador, entrevista técnica. E eu fui meio que ganhando experiência em entrevistas, digamos assim. E tu lembra de alguma coisa que tu aprendeu, assim, que foi importante, que tu errava nas outras? Cara, eu acho que o inglês. Porque assim, a minha primeira entrevista em inglês foi um desastre. Eu não me preparei em nada. Eu achei que eu sabia falar, daí eu vou fazer. Cara, eu travei na hora, depois eu vi. Cara, eles perguntam sempre as mesmas coisas. Pensei, eu vou melhorar meu vocabulário voltado pra entrevistas, digamos assim. Aí eu comecei a falar comigo mesmo no espelho, focado em entrevistas, entendeu? Daí eu fui testando, o meu teste eram entrevistas reais, entendeu? Eu fui, pô, tô melhorando, eu vou melhorando. Porque no fim, o primeiro passo, a primeira etapa é a mais difícil pra mim, porque não envolve perguntas técnicas, entendeu? Então, tem mais perguntas sobre a sua experiência passada, sobre as tecnologias que você já trabalhou. E aí que eu não, às vezes eu travava. Daí já a segunda parte, que é a entrevista técnica, como a gente já tá acostumado, né, o vocabulário, então é mais fácil. Então, meio que ensaiei ali um script pra passar na primeira parte. Ah, tá. Legal. E essa primeira era sempre com recrutador ainda, né? Exato. Então tu não passava nessa, ok. É, perguntas básicas, né? Tipo, sua experiência passada, o que você gosta de fazer nas horas vagas, esse tipo de coisa, porque a ideia, eu acho que é eles tentarem testar o seu vocabulário. É, é. Daí, pra Bélgica, foi a mesma coisa. Eu fiz essa entrevista em inglês com o recrutador. Depois eu fiz uma prova técnica, sem ser aquelas provas whiteboard, uma prova offline mesmo. Te mandaram um teste, sim. Me mandaram um teste e tinha que responder múltipla escolha, etc. Sim. E a terceira etapa era a entrevista técnica com o cliente, no caso. Tá bom. E, claro que em inglês, né? Mas já foi mais tranquilo pra ti, na parte técnica. É, a parte técnica, eu acho que o vocabulário já tava bem tranquilo. E quando eu fiz essa entrevista pra Bélgica, na verdade, não foi pra Bélgica, foi pra Luxemburgo, porque a empresa que eu trabalho, ela tem, se é de Luxemburgo. E fiz a entrevista, né, no dia seguinte recebi a aprovação, só que comecei a pesquisar sobre Luxemburgo, eu não curti muito, assim, sabe? Até porque eu esqueci de comentar, quando eu comecei a fazer entrevistas, eu recebi uma proposta de uma empresa de Portugal, de um banco. Certo. Daí eu já tinha essa proposta na mão. Daí eu fiz essa pra Bélgica também, daí, pô, era Luxemburgo, entre Luxemburgo e Portugal, eu vou preferir ficar aqui. Daí eu falei isso lá pro recrutador, daí ele, e pra Bélgica, o que você acha? Aí eu comecei a pesquisar sobre a Bélgica e eu vi que era mais interessante. E uma coisa, como que foi com a família mudar de país novamente? Tipo, não sozinho, mas um pouco mais fácil, mas aí tu tem que reunir todo mundo e conversar. Como que foi essa ideia de novamente, tipo, agora já tá no apartamento novo, melhor que o anterior, vamos recomeçar de novo, achar a escola novamente. Então, como foi isso? É, foi complicado, né? Porque, como eu falei, a gente já tava meio que estabilizado em Portugal, apartamento novo, escola. Eu tava com uma proposta pra uma empresa lá. Daí a gente começou a botar na mesa, né? Quais são as vantagens que a gente mudava. A gente começou a pesquisar sobre a Bélgica, pô, a gente vai começar do zero, mas também é outra língua. Meu filho tava, ele tinha dois anos, então, pô, ele vai, já vai começar numa língua diferente, naturalmente ele vai aprender, além do português, uma nova língua. Então, quando a gente tem filho, a gente começa a pensar mais nele do que na gente, entende? Daí a gente viu que seria muito bom pra ele e pra gente, naturalmente, entendeu? Só que, dessa vez, eu tinha experiência de Portugal, então eu já tava mais me ligado em relação a apartamento, no caso, procurar uma casa com isolamento, eu já tinha aprendido com os erros de Portugal. Sim, não, isso é importante mesmo, cara. Acho que na Bélgica já é mais fácil, né, ter casa com isolamento térmico. Isso, isso. É que em Portugal não é comum, né, as casas serem preparadas pro inverno. São as novas. Sim. Já aqui eu vi que é padrão, todos têm um sistema de isolamento. Até porque é mais frio, né, é necessário. Sim, sim. Não, aqui é, o inverno é puxado mesmo, aqui, dependendo da casa que você tá, eu vejo nessa casa nova. Será que tem mais de um aquecedor, não gasta tanto como o anterior, né, acho que no apartamento é novo, mas, mesmo sem aquecedor, dá pra perceber a diferença de que era no apartamento anterior, pra esse, então é um ponto muito, muito importante. Exato. Tá vendo que apartamento é muito barato, por exemplo? Sei lá, às vezes até caro, na mesma, né? Então é difícil, não sei, não sei o que fazer. Aí em Portugal tem o lance da eficiência energética do apartamento, as letrinhas A, B, C... Tem, 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 né? E o anterior era muito ruim, porque era bem, bem antigo, isso é reformado, então já é diferente. Isso é importante também, isso é importante. Uhum, exato. Tem as letrinhas que foram A, é bom, B... É, todas as contas caíram, estranhamente, sabe? Tipo, a gente tem mais eletrônicos aqui do que no anterior, mas todas as contas caíram muito mudando de apartamento. Nos primeiros meses eu achei que era coincidência, aí dado aqui já quase um ano, deu pra ver que o aluguel aumentou, mas pelas contas eu acho que dá quase no mesmo, sabe? Exato, exato. As outras contas diminuíram muito. Uhum, uhum. Bom ponto, bom ponto. É, exatamente, não, isso aí é super importante, pra mim é, o mais importante é você ter um isolamento, ter um conforto, né? De uma forma confortável. Mas, cara, como que foi a mudança, então, aí? Como que foi o processo de achar apartamento, né? Primeiro tu já sabia mais como, mas, tipo, achar apartamento, achar escola e se adaptar ao país. Sim, eu vim no meio da pandemia, quando eu vim tava tudo fechado, foi até um... Quando eu vim, eu vim sozinho primeiro, né? A empresa que me contratou pagou um mês de AirBnB pra eu ficar, e nesse mês a ideia era achar uma casa. Totalmente diferente de Portugal, que eu tinha que me virar. Sim. Só que, cara, eu vim no meio da pandemia, então, quando deu 15 dias aqui, começaram a surgir notícias de fechamento de fronteiras e tal. Eu, não, cara, eu vou voltar pra Portugal, trazer o pessoal, minha filha e minha esposa, porque pode... De um dia pro outro, você lembra como era, né? Eles fechavam fronteiras, sei lá, passava meses fechado. Então, eles vieram junto comigo. E aí eu tive 15 dias pra procurar um apartamento. Cara, eu achei, por mais que tenha sido na pandemia, foi muito fácil, assim. Muito rápido. Escola. Durante esses primeiros 15 dias, eu fui em escola e rapidamente consegui. E eu achei que fosse ser mais difícil por causa da língua, né? Tipo, quando falo francês, né? Porque aqui em Bruxelas é francês a maioria das coisas. Mas por ser uma cidade internacional, eles acabam... O inglês acaba sendo uma língua comum também, então você consegue se virar, entende? Daí foi tudo muito rápido, assim. Eu consegui um apartamento, consegui escola. Em 30 dias eu já tava com tudo isso já encaminhado. Ah, legal. Foi bem rápido. Uhum. E... Cara, e a parte do trabalho? Tu teve... Eu não entendi se a empresa anterior era legal, mas só teve esse aspecto que tu não gostou? Ou você tinha mais coisas? É, era só esse aspecto. Só esse. Mas, assim, o projeto que eu trabalhei era interessante. Sim, sim. Eu gostava. Então o projeto era legal. E como que isso foi aí, né? Porque isso também... Eu não sei, mudar de emprego quando não é tão ruim, se esse caso era só isso mesmo, deve dar uma preocupação. Porque tu fica... Cara, não vou poder mudar daqui a 10 meses de novo tão rápido, né? Normalmente dá um pouco de medo. Ainda mais durante a pandemia. Tu tem uma insegurança. Uhum. Tu tem muito mais insegurança, né? Então como que foi pra ti? Cara, o projeto que eu vim pra cá é um projeto do governo. A maioria dos projetos aqui em Bruxelas é... Tem ligação com o governo, né? Porque aqui tem muitas organizações públicas, né? Tem a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e uma série de outras entidades governamentais. Então o projeto que eu trabalho é pro governo. Então é bem tranquilo, sabe? Já em Portugal a empresa tinha um produto, então tinha prazos curtíssimos. Que nem no Brasil, né? Tipo, você trabalhando assim, passando, sei lá, depois de expediente, hora extra pra entregar. Aqui não, já é bem mais, digamos assim, bem tranquilo em relação a isso, entende? Dá o horário, todo mundo vai embora. Não terminou, beleza. No outro dia continua. E eu achei bem legal isso, sabe? Tipo, eles conseguem balancear a qualidade de vida com o trabalho. O trabalho não é uma prioridade, entende? A prioridade é a família, o trabalho é importante, mas não é tão prioritário, né? Entendi. Tipo, tu não fica fazendo horário extras aí, é isso? Não, inclusive no início, quando eu iniciei, né? Assim, quando você tá iniciando, pô, eu tava iniciando aqui. Língua diferente, eu sou novo, pô, vou mostrar serviço. Tem esse pensamento, né? Aí eu começava a trabalhar de noite, pra entregar no outro dia, já entregar e tal. E eles descobriram, cara. Quando eles descobriram, eles me falaram comigo, cara, não faz isso. Você não tem que trabalhar depois do horário. Se você fizer isso, sua esposa não vai ficar feliz com você. Me deram um sermão, sabe? Aí, não, desculpa, desculpa, não. É que eu tava, como eu tô começando agora, eu queria, sei lá, eu queria aprender, o projeto é novo. Não, não precisa, você vai ter seu tempo pra aprender. Então, eu recebi uma chamada. Isso era remoto? Era remoto. Remoto, durante a pandemia. Depois da pandemia, continuou remoto, mas eu só vou uma vez por semana no escritório. Tá bom, é tranquilo. Legal. Então, essa empresa, tu ainda tá na mesma empresa, né? Na mesma, exato. Tu tá, experiência, então, até então, positiva. É, no mesmo lugar. Na verdade, eu trabalho pra uma empresa, chamada ATS, e eu trabalho como consultor pro governo Flamon, que é, não sei se você sabe, mas a Bélgica é dividida em três regiões, né? O Valônia, a Bruxelas, e o Flanders, que é a parte que fala holandês. E cada região dessa tem o seu, tem a sua política, digamos assim. tem o seu governo, tem os seus órgãos. É bem complexo. Daí eu trabalho pro governo Flamon, que é o governo da região norte, que fala um holandês, né? No caso. Ah, e... Mas língua oficial é inglês, né? Então é tranquilo. É. Na verdade, é holandês, né? Se todo mundo fala holandês, mas quando eu tô presente, eles mudam pro inglês, né? Porque só eu... Só eu sou o único estrangeiro lá do time. Aham. E, Walter, eles falam em holandês? No meio, assim, de alguma coisa? Não, não. É quando eu tô... Cara, o inglês deles é muito bom, eles falam muito bem. Então quando eu tô presente, eles falam 100% inglês. Tragão totalmente, ok. Ah, isso é bom, isso é bom. Isso ajuda bastante. É, eu tenho colegas que... que estão na empresa que quase todo mundo é holandês, é na Holanda mesmo, e que ele fala que às vezes o pessoal, sabe, tá com aquela conversa de começo, fica por muito tempo ainda, assim, alguns segundos eu tô falando, entendeu? Ah, esquece de fazer isso. Então fica meio chato, é. Isso. Eu tô com a situação meio chata às vezes, assim. Quando você é o único estrangeiro, às vezes pode... É, às vezes rola, né? Às vezes quando estão conversando entre eles, é em holandês, mas eles veem... Se eu estiver por perto querendo interagir, eles já mudam. Já mudam pro inglês. Exato. É, isso ajuda bastante. E como que é a relação de trabalho aí, cara? Tu chegou a sentir alguma diferença de como que tu estava acostumado? Tipo, ou tu já falou de uma que a questão do horário de te chamar a atenção, né? Você tem mais alguma coisa pra ti que foi surpresa no trabalho? Cara, assim, uma surpresa positiva é a organização, né? Eu achei muito organizado. Por exemplo, até pra almoçar, assim, no Brasil, por exemplo, né? Dava horário do almoço, você queria almoçar fora, juntava a galera, bora almoçar na hora decidir o lugar, tá? Aqui, se você quiser almoçar fora, você tem que decidir com antecedência, tem que fazer uma votação do lugar que você quer almoçar. Tipo assim, entendeu? É tudo... Tudo tem que ser meio que decidido antecipadamente, exatamente. Só um exemplo, né? Então, eles levam isso também pro trabalho e seguem muito bem o processo. E eu achei interessante. Eu achei bem... Bem legal trabalhar dessa forma. E uma coisa, porque normalmente tu tem... Tu tem culturas que seguem mais processos, né? E normalmente as coisas funcionam mais corretamente, né? Porque as coisas funcionam como deveriam, normalmente, que eu quero dizer. E tem culturas que são mais criativas, né? Que não seguem muito os processos e tentam fazer as coisas de jeito diferente. E às vezes o processo mata a criatividade e o outro se torna um pouco bagunço. Bagunçado. É, tu se sente aí no meio. Cara, eu vejo que aqui é mais processo do que criatividade. Em tudo, assim. Sabe? Essa é uma diferença que eu vejo na Europa em relação à inovação, por exemplo. Eu não vejo uma cultura de startups, por exemplo. Como tem nos Estados Unidos. Eu não vejo, assim... As pessoas não têm esse espírito empreendedor, por exemplo. Eu acho que é muito por conta do emprego. Isso é algo extremamente seguro. Por exemplo, você está no seu emprego ganhando seu salário porque eu vou me aventurar a ser empreendedor, por exemplo. Eu acho que esse tipo de cultura é bom por um lado que você tem uma certa estabilidade, mas por outro lado a parte de criatividade, por exemplo, eu acho que não acaba se desenvolvendo, entendeu? Esse é o feeling que eu tenho da galera aqui. E você sente isso no teu dia a dia? No trabalho? De alguma forma? Você tem algum exemplo que vem na cabeça de... Sim. Até... Às vezes eu sinto falta da galera, assim, vir com uma solução... É... Sei lá. Você tem um problema... Eu acho que o brasileiro é mais esperto, assim, sabe? Pelo menos a experiência que eu tenho. Você vê um problema e já vê uma forma de resolver. Aqui eu vejo que eles são muito sistemáticos, entendeu? Você tem um problema e tem que analisar, ver quais são os impactos disso, daquilo, tal, tal. Já eu vejo que o brasileiro tem uma mente mais, assim, rápida, assim, não, pô, a gente pode resolver com isso, tal. Então, eu vejo essa diferença, assim... No final, qual é a melhor, não sei, mas... É diferente. Sim. É, melhor ou pior é contextual, no geral, né? Então, depende. Melhor pra uma coisa, pior pra outra. Uhum. E como que tá a tua integração na vida aí? No dia a dia? O que que... Que tu tem gostado e não gostado de morar em Bruxelas, né? Que eu acho que é importante falar, né? Por isso que quando eu falo Bélgica, eu falo Bruxelas, que como toda cidade grande, né? Não sei se principalmente na Europa, sei lá. Não tenho... não sei. Não, conheço mais sobre a Europa, porque as pessoas falam. Ela acaba sendo diferente do resto do país. E eu sinto isso... Aí, eu vou com frequência pra Antuérpia. Uhum. E eu vejo como é bem diferente de Bruxelas, né? Exato. É que Bruxelas é uma cidade muito internacional, né? Em Bruxelas, você tem poucos belgas, por exemplo. A maioria aqui são pessoas expatriadas. Então, isso eu vejo como algo muito bom, porque... Quando... Por exemplo, em Portugal, né? Eu sentia isso. Como tem muito brasileiro em Portugal, os portugueses, eles não curtem muito, sabe? Eu já passei por umas situações que só pelo fato de eu ser brasileiro, falar o português brasileiro, eu já fui tratado de uma forma diferente. Já aqui, eu vejo que não tem muito espaço pra isso, porque todo mundo é... Todos são estrangeiros, entendeu? Então, eu acho muito legal você entrar no metrô, você ver cinco línguas diferentes ao mesmo tempo. E... E acaba sendo... Eu gosto dessa atmosfera, entende? Então, a adaptação acaba sendo bem fácil, porque... Por exemplo... O francês é a língua mais utilizada, mas nem todos falam inglês, né? Mas, mesmo assim, eles se esforçam pra te fazer entender. Por exemplo, na escola, quando eu fui atrás de vaga, a diretora não falava inglês. Mas, mesmo assim, ela fez de tudo pra me fazer entender o que ela queria falar. Já em Portugal, eu não sentia isso. Em Portugal, parecia que eles estavam fazendo um favor. Mesmo sendo a mesma língua, eles estavam fazendo um favor pra mim. E aqui, eu já senti essa diferença, entende? Então, a adaptação, você perguntou a adaptação, tá 100%. Meu filho já tá 100% adaptado na escola. Quantos anos agora? Ele tá com sete anos. Fez sete anos. Sete. Tá. E na escola, ele fala em francês? É. Eu tive essa opção, né? De escolher francês ou holandês. Fui até uma dúvida no início, né? O pessoal, ah, faz o holandês. E o holandês tem um sistema educacional melhor. E, realmente, depois que eu cheguei aqui, eu vi que o holandês, ele é mais desenvolvido, sabe? Os melhores empregos são no norte. Mas eu pensei, cara, nem sei se eu vou ficar aqui pra sempre. E ele aprender holandês é uma língua que só é usada aqui na Holanda, entende? Já o francês é mais universal. É França, Canadá, Bélgica, etc. Sim, sim. Então, eu escolhi o francês. Mas depois ele vai estudar holandês também na escola, né? Que é obrigatório. Mas, assim, a gente tá 100% adaptado. Você falou da Antuérbia, né? Eu gosto muito dessa cidade sempre que dá o voo pra lá. Sim. Te trem é pertinho, né? Uhum. Pertinho. E, mas, tipo, tu falou do teu filho, eu queria saber fora do trabalho também, né? Porque a parte de criar uma vida nova é criar as relações sociais aí. E como que tá sendo pra ti? É, assim, amigos, a gente tem uns amigos brasileiros, né? Sim. Eu acho que depois de uma certa idade, assim, é difícil você fazer uma amizade, assim, né? Do nada, assim. Ainda mais com o europeu, que eles são mais fechados em relação a isso. Então, basicamente, a minha amizade e os colegas do trabalho, mas, trabalho. Talvez outra tenha algum evento, algum aniversário, eles chamam, a gente vai. Mas a gente encontrou uns amigos brasileiros. A comunidade brasileira aqui é bem, bem grande. E a gente fez umas amizades com brasileiros, assim, basicamente. Mas com belga mesmo, só no trabalho. E só isso. Tá. E, mano, até curiosidade. A última vez que eu tinha ido aí, eu tinha ouvido falar de um... De umas tensões na relação entre Brasil e Marrocos. Hum... Isso não passou? Cara, porque a comunidade marroquina, eu acho que é a maior aqui, né? Tem muitos marroquinos e... E teve... Eu lembro que teve realmente uma treta. Inclusive, um assassinato, algo assim. De um brasileiro que... Foi coisa de tráfico, né? Exato. Teve essa treta aí, mas eu acho que... Mas parou aí, mas sempre... Assim, marroquino, como eu acho que é a maior comunidade, então a probabilidade de ter pessoas que fazem coisas erradas é alta também. Então, de vez em quando... Sim. De vez em quando eu ouço notícias, né? Mas essa... Com o brasileiro, eu acho que foi só essa vez mesmo, entendeu? Foi só essa época. Isso eu não sei se tem uns dois anos, eu realmente não lembro. Acho que eu ouvi isso por causa disso que tinha acontecido. Tinha... Tava fora, que tava uma tensão, assim, até nas ruas, assim. É... Porque eu acho que o brasileiro desfaqueou o Marroquino, algo assim, né? Ah... Eu lembro disso aí. Que merda. Mas, enfim... É... Então, basicamente, a relação social com brasileiros, né? O que, na maioria das vezes, é o padrão que eu vejo em três lugares. É, porque se identifica ali, né? É difícil, né? Como eu te falei, eu acho que a amizade é algo... Por exemplo, meu filho vai ter as amizades dele, mas depois... Sim, sim. De uma certa... Certo período, fica... Tipo, fazer amigos, assim. Tem uns colegas de trabalho, aqui outro, tem... Na escola do meu filho tem uns pais, né? Que a gente vai pro aniversário e tal. Mas, no final, a gente acaba se identificando mais pros brasileiros mesmo. Sim. Ou, às vezes, até outros estrangeiros aí, né? É, exato. Exatamente. É o teu caso. É, no meu caso, eu conheço o meu vizinho aqui, que é da Argélia. De vez em quando, ele chama pra gente almoçar lá, eles vêm aqui almoçar. Ah, legal. Mas, assim, com belga, belga mesmo só no trabalho. Até porque, como eu te falei, né? Tem poucos belgas no Bruxelas, então... É. E, fora o trabalho, cara, como que é, tipo, adaptação a outras coisas como comida e o estilo de vida daí? É, comida é um problema pra mim, né? A minha esposa já se acostumou, mas, cara, até hoje eu sofro, assim. Assim, a comida deles é boa, mas... Porque, pra mim, por exemplo, o almoço é comida, né? Sim, sim. Só que aqui, você sabe, né? Que o almoço deles é, tipo, baguete. Sanduíche. É, hummus, sanduíche, abacate. É parecido com o holano e tal. Isso, é. É parecido. Então, ainda não me acostumei, né? Mas, querendo ou não, cara, se você parar pra pensar, eu acho que o brasileiro é que come muito mesmo, né? Porque, pô, comer um prato, feijão, na hora do almoço, né? É bem pesado. Então, eles... Na verdade, pra eles, a refeição principal é a janta, no caso, né? Sim. Mas, acho que... Eu não sei. Brasil, Portugal, também. Portugal é bom. Mas, o valor do almoço é mais pesado. Acho que Itália, também. O valor? Não, tipo, do almoço, assim, não. A gente também tem o almoço, não comer lanche. Tem uma refeição, entendi. Exato. Agora, eu tô num projeto na Holanda, então, vou pra lá com frequência e... É sanduíche, todo mundo. Sanduíche, exato. Sanduíche, pão, hummus, essas coisas, assim. Uma hora, a outra dá, mas o tempo inteiro... Exato. Ainda bem que, assim, eu trabalho em casa, né? Então, em casa a gente faz aqui a comida, mas... Isso ajuda. Mas, no dia a dia, é complicado. Mas, assim, tem coisas boas também. A batata frita, por exemplo, realmente, eles dizem que é a melhor do mundo, mas eu concordo com isso também, porque realmente é muito boa. Tipo, se você provar a batata de outro lugar, você vê a diferença. Eu não sei o porquê, mas é melhor, assim, a consistência da batata. É, então, eu não... Eu achei difícil de comparar. Eu achei muito boa, mas não sei. Precisou comer, tipo, próxima, sabe? Uma aqui e uma lá pra ter comparação melhor. Eu lembro que foi boa, mas não lembro de comer quase uns dias, por exemplo. Tem vários lugares, né? Sim, sim. Tudo que eles comem é com batata, né? Tipo, o nosso feijão com arroz é a batata pra eles. É bem comum. E a cerveja também, né? É muito boa. Então, tu gosta de cerveja. Sim, sim. De vez em quando. Ajuda na experiência. Você gosta mais quando vir pra cá, assim. Ah, certo? Como que é provar as cervejas daqui, sim. Então, eu peguei a cerveja, mas, cara, quando você prova que as cervejas daqui, você vê a diferença muito grande. Tipo, as trapiches, que são as cervejas... É que tem uma história, né? Que os monges... É homologada pelos monges. Só os monges podem fazer essa cerveja. Realmente, é muito boa, assim. É diferenciada. É. É engraçado essas coisas quando tu associa, sei lá, o monge, o pastor... Padre, né? Com esse tipo de coisa, assim. Exato. Acho que até aqui que a loteria é controlada pela Igreja Católica. Posso estar falando bobagem gigante. Mas, se eu não me engano, em Portugal... É, se não for, eu corto do episódio. Se ficou no episódio, é porque eu fui no Google e vi. Mas alguém tinha me contado que a Igreja Católica é quem controla. É, é engraçado. No caso das cervejas trapiches, eu li que vai chegar um tempo que não vai ter mais. Porque, por exemplo, tem uma marca de cerveja chamada Left, que ela já foi trapiste. Mas ela não é mais, porque o mosteiro que fazia não existe mais e... Olha... E a marca continuou, mas ela não pode ter o selo de trapiste, entendeu? Sim, sim. Ok. É. Tipo, a parada do champanhe. Champanhe, né? Que é da região de champanhe. Sim, se não é... É, tem outras coisas assim também. Ah, ok. Mas o que que tá sendo difícil de morar aí? O que pelo menos foi, não sei, mas sempre tem alguma coisinha, né? Que tu pensa assim, ok, no geral vale a pena, por isso que eu tô aqui ainda, mas tem essas coisas aqui que pra mim ainda é mais difícil de acostumar culturalmente. Tu comentou já sobre a comida, mas tem mais alguma coisa? A comida, o clima também, aqui chove muito, né? Então, é... Constantemente chovendo, assim, a gente acaba tendo que conviver. Mas, assim, como trabalho de casa, então, tô tranquilo. Uma diferença que eu vejo é na parte médica, quando você precisa ir no médico, por exemplo. Aqui eu vejo que eles são muito mais frios, assim. Aham. E no Brasil, também, a gente tem uma medicina preventiva, né? É normal, por exemplo, você tá no Brasil, eu vou fazer um check-up geral. Aqui, pra você fazer um check-up geral, você tem que ter uma justificativa, né? Mas o que é meio estranho, porque se eu quero fazer um check-up, é justamente pra prevenir algo. Mas pra você fazer, você já tem que ter algum sintoma. Então, eu acho meio... Assim, eu prefiro a forma brasileira de fazer medicina, nesse caso. Isso se aplica também à rede privada? Também, porque aqui os hospitais, eles são todos privados, né? São todos privados. Aqui é um sistema um pouco diferente. Aqui não existe hospital público, porém, todos têm que ter um seguro de saúde. É obrigatório. Então, meio que você vai num hospital particular, você paga, e o seguro reembolsa com 80%, mais ou menos. Ok, entendi. Então, não vai ter diferença, né? Na experiência. E eu ouvi falar também sobre a dificuldade com medicamentos, né? Que, às vezes, é difícil comprar na farmácia vários medicamentos, que é mais comum pra gente ir no Brasil ou em Portugal. É, alguns medicamentos, que, inclusive, no Brasil não precisa de receita a que você precisa. Por exemplo. E eles são bem chatos em relação a isso. Você tem que ter. Você tem que ter a receita que fica no seu cartão, né? No seu ID. Então, quando você vai na farmácia, você dá seu ID, eles colocam lá. Vê quais são os remédios que tá. É, às vezes, por exemplo, a minha esposa, ela sofre com enxaqueca. E um remédio que ela toma, por exemplo, em Portugal, ela podia comprar a hora que ela fizesse. Aqui tem que ter receita. Então, sempre quando acaba, tem que ir no médico falar. Aí o médico tem que receitar. Ah, tem que ir no médico. Com a receita. Exato. É complicado. Realmente tem essa diferença mesmo, do remédio. E tem mais alguma coisa? Além do... Eu acho que... Não, tirando isso, eu acho que... Acho que não tem mais nenhuma outra coisa que eu lembre aqui. E essa mudança, se tem pouco tempo em Portugal e Bélgica, assim, o que que tu daria? Novamente, isso é muito pessoal, né? Então, quem for ver, tu vai saber que a experiência é diferente pra cada pessoa. Mas, no teu ponto de vista, o que que tu via a diferença nos dois, assim? Que tu gostava mais de um e agora gosta mais do outro? É... Assim... Bruxelas, eu acho uma cidade muito mais jovem que Portugal. Portugal era comum. Andava na rua, você via muitas pessoas idosas. Porto, né? Sim, sim. É no Porto, é no Porto. Lisboa já é diferente, mas eu fui poucas vezes em Lisboa. Mas, as vezes que eu fui, eu já vi que era um pouco diferente. Mas, no Porto, são muitos idosos, entende? Aqui, não. Eu já vejo uma cidade mais jovem, muito mais crianças, entendeu? É uma diferença que eu vejo. E, assim, a parte, como eu falei do tratamento, passei por algumas situações em Português não tão legais, que aqui não passei. O lance das casas, né? Portugal ainda deve estar assim. Estava muito caro os aluguéis, então... Estava muito incompatível com o salário, entende? Aqui, por exemplo, o preço... Aqui é um pouquinho maior, mas também aqui o salário é mais alto. Então, no final, acaba sendo compatível. Já em Portugal, preços de casas altos e salários mais baixos. Então, eu vi como um grande problema. Não sei se ainda está assim. Sim, os portugueses, teve alguns números que mostraram que os portugueses jovens estão saindo. Não querem ficar aqui. Isso é um problema para o país. E esse é uma das causas também. O salário é baixo e o custo de vida acaba sendo um pouco mais alto. Para quem não tem um emprego, salário mais alto, como em TI, por exemplo. Até para o júnior, então, tem mais dificuldade. E, ao mesmo tempo, eu vi que muita gente vai para Portugal, a aposentadoria vai para Portugal por conta do custo de ser baixo. Isso acaba aumentando o preço das casas, né? Sim, tem muita gente dos Estados Unidos que acaba vindo para cá também. Isso acaba sendo um problema, porque, por um lado, sou o governo incentivo, por outro lado, a população reclama um pouco o que acaba puxando. São pessoas com muito dinheiro, né? Aposentados com muito dinheiro. Puxando o preço. E tem várias coisas. Sim, sim. Você fala também em quantidade de imigrantes. Que aí acaba passando que tudo fica mais caro. Faz sentido também, é. Mas, em compensação, o custo de vida em Portugal era muito mais baixo, né? Em relação a serviços, por exemplo. Ah, legal. Você vai num... Eu ia num restaurante e pagava, sei lá, 20 euros. Minha família inteira, 20 ou 30 euros aqui. Você paga o triplo, por exemplo, né? Serviços é muito caro. Qualquer coisa que você precise fazer, precisa, sei lá, desentupir. Chamar o encanador para desentupir sua pia. Cara, um dia desse eu paguei 400 euros para desentupir a pia. Então, serviços, em geral, é caro. Em Portugal é muito mais barato. O supermercado em Portugal é muito mais barato. O custo de vida em si é mais barato. Só tem o problema das casas, né? Que no final acaba sendo a maior parte da renda, né? Não vai para casa. Sim, sim. É, é o gasto principal, né? Williams, muito obrigado. Legal saber aí da tua experiência e legal comparar com dois lugares diferentes, né? E essas duas mudanças com família, que não é... Que torna as coisas mais complexas ainda, né? Ainda mais com um filho pequeno. Mas que bom que agora ele está aprendendo mais uma língua, né? E vai para a terceira, então, com o holandês daqui a pouco. E que nem tu falou, né? Isso é uma vantagem de tu conseguir criar teu filho e dar essa oportunidade para ele em outro lugar, né? Porque acho que no Brasil dá para fazer a mesma coisa, mas acaba sendo muito caro, né? Até uma escola com... É, no Brasil... No Brasil você consegue fazer tudo o que você faz aqui, mas você tem que pagar, né? Tem que pagar mais, é verdade. Cara, então... Antes de fechar, eu queria que tu deixasse teu contato aí, né? Tu tinha comentado do LinkedIn, que vai ficar o link aqui, mas se quiser falar também, por favor. E se tu quiser deixar alguma mensagem final antes de eu fechar, fica espaço aberto para ti. Ok. LinkedIn, Williams Monteiro. Você vai mandar o link aí, né? E aí, eu queria agradecer a oportunidade, né? Espero que tenha passada a minha experiência, possa ajudar alguém, né? Quando eu comecei a ouvir o podcast, eu achei muito massa, porque... É legal para as pessoas que têm curiosidade, e também para a gente que já está aqui, porque a gente acaba vendo algumas... Como é que eu posso dizer? A gente se identifica com as pessoas, né? Porque quando a gente mora fora, os perreens são os mesmos, os problemas são os mesmos, então é legal você ouvir de outras pessoas, né? Então é isso. A mensagem que eu quero é passar, que espero que esse pouquinho da minha experiência possa ajudar alguém, né? Se você tiver vontade de morar fora, eu acredito que você tem que tentar, né? Tenha a sua própria experiência, que no final tudo dá certo. Sim, isso é muito importante mesmo. É bom ouvir, mas cada experiência é única, né? Então tira daqui algumas lições para coisas que você pode prevenir, né? Como a gente falou aqui da casa, por exemplo, do consumo energético. Tem um nome para isso, mas enfim, consumo energético. São pequenas dicas que acabam ajudando e facilitando um pouco a vida, mas no final, cara, a experiência é única e se tem vontade, acho que sempre vale a pena. Então, cara, brigadão mesmo. Obrigadão, Gabriel. Nada. E para quem estiver ouvindo, não esquece, se esse episódio foi útil para ti, compartilha com quem mais possa interessar no assunto, porque tem muita gente que quer sair do Brasil, até mesmo quem não quer. Por exemplo, eu sempre gostei de ouvir esse tipo de coisa, né? Porque lição de vida, mesmo se tu estiver só viajando, é bom tu aprender um pouco sobre o país, né? Williams, novamente, muito obrigado mesmo, cara. Obrigado pelo teu tempo e até a próxima. Valeu. Até a próxima, Gabriel. Valeu. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.